Olá, meus queridos! Hoje teremos a previsão semanal de todos os signos, o horóscopo da semana. Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Eu sou Denise da Cigana do Ouro. Hoje estou trazendo uma mensagem especial para a sua semana. É um horóscopo semanal para todos os signos. E para você que está chegando agora no canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe em todas as redes sociais. Vamos trazer uma mensagem especial para o primeiro signo, para o signo de Ares. Mas antes, eu quero deixar um recado para vocês. Quero agradecer pela live de ontem. Gratidão a todos vocês que participaram da live do Seu Zé. E amanhã, segunda-feira, eu estarei fazendo o agrado para o Seu Zé. Para todas as pessoas que participaram, apoiaram o canal, dando uma cerveja de presente para o Seu Zé, amanhã eu vou colocar o seu pedido e a sua cerveja nos pés do Seu Zé. E eu vou fazer um vídeo também, para que você que participou da live de ontem, possa assistir essa oferenda. Tá certo? Agora vamos continuar, vamos tirar uma mensagem especial para os arianos, para você que é do signo de Ares. Vamos ver como será a sua semana. Vou embaralhar. Hoje eu resolvi colocar as cartas bem pertinho, para que vocês possam visualizar melhor as cartas. Vamos começar tirando uma mensagem especial para os arianos. Estou cortando aqui em três. Prontinho. Está dando luz. Aqui eu coloquei a softbox, gente, muito aqui em cima, para ficar bem clarinho aqui para vocês. Tá certo? Deixa eu melhorar aqui, que está dando luz. Prontinho. Acho que agora ficou melhor. Vamos começar tirando uma mensagem para o signo de Ares. Para você que é do signo de Ares, vou colocar assim, que assim dá para ver a carta, né? Vamos ver como será a sua semana. A carta do navio, a carta da torre e a carta do reinado. Vai ser uma semana de mudanças. Principalmente em algo que você quer resolver. De repente você está querendo fazer algum tipo de mudança na sua vida. Pode ser que você encontre algum tipo de bloqueio. Algo não sai exatamente como você está esperando. Porque a torre, ela não fala só de fé e de espiritualidade. Ela também fala de algo que está bloqueando, né? A torre é alta. Então pode ser que você tenha alguma dificuldade em resolver algo essa semana, tá? Isso tem a ver com uma mudança que você quer dar na sua vida ou você está aguardando uma mudança surgir exatamente essa semana. Está esperando por uma notícia, uma comunicação, algo que vai mudar o seu caminho. Eu vejo que você vai ter algum tipo de dificuldade. Mas fala também sobre a fé, que você precisa ter fé, que vai dar tudo certo. Apesar desse obstáculo, de repente nada acontece por acaso e esse obstáculo vai fazer com que você tenha mais força para prosseguir, para conseguir o que você deseja. Então para os arianos, essa semana, veja que vai ser uma semana de mudanças, mas tenha fé. Não desanime porque você vai ter vitória. A carta do reinado confirma a sua vitória essa semana para você, que é do signo de Ares. Vamos continuar agora, vamos ver o segundo signo, que é o signo de Touro. Para você que é do signo de Touro, vamos ver como será essa semana. Saiu a carta da criança, a carta da estrela e a carta do amor. Vai ser uma semana muito abençoada, muito iluminada, coisas novas vão surgir para você essa semana, para você que é do signo de Touro. Eu vejo a estrela aqui, essa luz da estrela brilhando para você, para que dê tudo certo no seu caminho, principalmente em relação ao amor. Em relação aos relacionamentos, principalmente em relação ao amor, principalmente em relação aos sentimentos. Então eu vejo que vai dar tudo certo. Aqui essa carta do amor, ela não fala só de um relacionamento entre um homem e mulher. Não, ela fala de relacionamentos. Relacionamento entre pai e mãe, entre mãe e filho, entre amigos. Fala sobre sentimentos. Fala de como você vai estar em relação às outras pessoas. Então eu vejo que vai dar tudo certo. Essa semana, coisas novas surgindo para você, que é do signo de Touro, a estrela brilhando, representando que vai dar tudo certo para a sua semana. E o jogo fecha com a carta do amor. O amor é felicidade, é alegria, é realização. Vai dar tudo certo para você, que é do signo de Touro. Agora vamos para o próximo signo. Signo de Gêmeos. Para você que é do signo de Gêmeos, vamos ver como será a sua semana. Essa é a Rainha de Espadas, a Carta da Felicidade e a Carta da Estrela Cigana. Vai ser uma semana muito feliz. Eu vejo você lutando pela sua felicidade, vejo você correndo atrás de tudo aquilo que você deseja para o seu caminho. Principalmente essa semana, eu vejo você planejando algo. Eu vejo que vai dar tudo certo. A Carta da Rainha de Espadas, ela abre o seu jogo. Representando para você sempre agir com sabedoria na sua vida, porque você terá a felicidade que tanto você deseja. E a Estrela Cigana confirma. Confirma esse desejo de ser feliz. A Estrela Cigana, ela vem para iluminar o seu caminho, para trazer coisas boas, para trazer realização para a sua semana. Então vai ser uma semana muito feliz para você que é do signo de Gêmeos. Agora, próximo signo. Peraí, peguei duas cartas, gente. Peraí, peraí, peraí. Não. Prontinho. Signo de Câncer. Achei que tinha pego duas cartas, mas não peguei, não. Signo de Câncer. Vamos ver como será a sua semana. Carta da Estrada. A Carta do Caminho. E a Carta dos Pássaros. Veja o que será uma semana muito positiva para você, que é do signo de Câncer. Caminhos abertos. Escolhas. Felicidade. Algo muito positivo. Seus caminhos estão abertos. Saiu a Carta da Estrada. Veja uma estrada longa, representando também vida longa, né? Tudo muito positivo para você. Saiu junto com a Carta dos Caminhos. A Estrada e o Caminho. Muito positivo. Representando que você terá oportunidades pela frente. Mais de uma, inclusive. De repente, você vai ter que decidir algo essa semana. E eu vejo. A Carta que festa esse jogo é a Carta dos Pássaros. E os pássaros representam a parceria, a felicidade, a alegria, tá? Algo de muito positivo essa semana para você, que é do signo de Câncer. Oportunidades. O momento de você decidir. O momento de você escolher o seu caminho. Caminhos abertos. Alegria. Algo muito positivo para você, que é do signo de Câncer. Então, a sua semana será maravilhosa. Agora, vamos para o próximo signo. Signo de Leão. Como será a sua semana? A Carta do Silêncio. A Carta da Lua. E a Carta das Nuvens. Eu vejo que essa semana vai ser uma semana que você deverá ficar na sua. Sabe? Fique em silêncio. Vejo você planejando. Eu vejo você, sabe? Pensando muito. Vai ser uma semana que você vai sentir até um pouco de tristeza. Um pouco de saudade. Vai ser um momento que você vai querer se recolher. Você vai querer ficar na sua para refletir. Tá certo? Vejo a Carta do Silêncio. Olha, você se isolando. Você querendo ficar em paz com você mesma. Vejo a Carta da Lua junto com a Carta das Nuvens. Representando uma saudade. Uma saudade. Uma tristeza muito grande. Até mesmo de alguém que já se foi. Vejo você muito pensativa. Muito pensativo. Com muitas saudades essa semana. E querendo ficar na sua. Querendo, sabe? Aquele momento seu. Aquele momento de paz. Aquele momento de reflexão. Aquele momento que você coloca aquela luz dentro de você. Para buscar as respostas. Para ficar lembrando, né? Da sua vida. Relembrando dos momentos felizes. Eu vejo que vai ser uma semana assim. Uma semana meio triste. Meio nostálgica. Mas vai ser uma semana que você vai querer ter paz com você mesma. Tá certo? Então essa foi a mensagem para o signo de Leão. Vamos para o próximo signo. Que é o signo de Virgem. Para você que é do signo de Virgem. Deixa eu ajeitar aqui, gente. Para você que é do signo de Virgem. Vamos ver como será a sua semana. Saiu a Carta do Fogo Sagrado. A Carta da Armadura. E a Carta do Coração. Vejo que essa semana vai ser uma semana de limpeza. Vai ser aquela semana que você vai queimar todos aqueles sentimentos ruins. Toda a energia negativa que está, sabe? Enchendo o seu coração. Então você vai tirar essa semana para fazer essa limpeza espiritual. Uma limpeza energética. Uma limpeza inclusive profunda. Como você mesmo. É o momento que você vai querer neutralizar toda a energia negativa que está atrapalhando a sua vida. Principalmente é como se você quisesse esvaziar o seu coração. Esvaziar o seu coração de sentimentos impuros. De sentimentos negativos. Vai deixar para trás toda a negatividade. Toda a tristeza. Você vai fazer essa limpeza. Tá? E eu vejo que daqui para frente você vai mudar a sua postura. Principalmente em relação à vida. Em relação às pessoas. Vejo que essa semana você vai ficar um pouco mais resistente. Colocar essa armadura, né? Diante de você para se proteger. Se proteger de pessoas que querem atrapalhar o seu caminho. Vai querer se proteger de energias negativas. Então vai ser uma semana de purificação. Por isso sai a carta do fogo sagrado. Pedindo, olha, uma limpeza. Principalmente em relação a tudo que você está sentindo. Nesse momento da sua vida. Então você vai tirar essa semana para avaliar. Avaliar a sua vida. Tirando energias negativas do caminho. E vai estar um pouco mais resistente essa semana. Porque o centro do jogo é a carta da armadura. E essa carta, ela fala muito de você se proteger. Se proteger de pessoas negativas. Se proteger de pessoas que querem, sabe, atrapalhar o seu caminho. Então vai ser uma semana assim para você. Tá certo, virginiano? Agora vamos para o próximo signo. Que é o signo da balança. O signo da justiça. O signo de Libra. Vamos ver como será a semana dos Librianos. Vamos ver o que sai. A carta do convite. Porta fechada. E a carta do desapego. Essa semana vai ser uma semana que você vai evitar sair. Vai evitar aceitar as propostas, os convites. Vai querer se afastar de pessoas que estão aí te chamando para sair. Veja que você vai querer ficar na sua. Tá? Querendo ficar em casa. Ali, ó. Confinadinha em casa. Até porque a gente está num momento complicado. Esse momento da pandemia. Não é momento de sair. Não é momento de aceitar convite. Vejo aqui que você vai se fechar para alguma proposta que vão te fazer. A carta do convite vai surgir essa semana para você que é do signo de Libra. Mas eu vejo que você não vai querer aceitar. Porque sai a carta da porta fechada. Pode ser um convite para sair. Pode ser um convite para trabalhar. Algum tipo de proposta vai surgir essa semana. Você abrindo mão desse convite, tá? A carta do desapego já está falando aqui. Você abrindo mão de alguma proposta. Abrindo mão de alguma situação que venha surgir essa semana para você. Vejo você querendo ficar em casa, tá? Olha aqui. A carta da porta fechada fala o confinamento. Você querendo ficar em casa. E não aceitando nenhum tipo de convite para sair essa semana. Tá? Então vai ser uma semana assim. Você vai ficar na sua. Vai ficar na sua casa. Sabe? Vai ouvir essa proposta. Esse convite. Mas eu vejo que você vai recusar. Porque o jogo termina com a carta do desapego. Tá certo? Agora, vamos para o próximo signo. Para o signo de escorpião. Vamos ver como será a sua semana para você que é do signo de escorpião. Que a cigana tem para te revelar. Saiu a carta da vitória. A carta do rei de paus. E a carta da cigana rosa. Bem. Essa semana para o signo de escorpião. Eu vejo que você está lutando muito. Você quer vencer. Você está lutando. Você está se esforçando. Eu vejo você se sacrificando muito. Tá? A carta da vitória. Ela sai aqui. Esse é o seu objetivo. Pera aí, gente. Aqui o softbox está em cima. Esse é o seu objetivo. O objetivo de vencer. É o objetivo de triunfar. Você quer muito ter vitória. Você quer muito conseguir algo. Essa semana. Tá? Aqui o rei. Ele fala para você continuar. Para você ter coragem. Para você seguir em frente. Que a justiça será feita na sua vida. E a cigana rosa. Ela fecha esse jogo. Te dando força. Te dando vitória. Para você continuar. Tá? Para você seguir em frente. Que ela está ao seu lado. Então, se você tem algo para resolver. E você está enfrentando dificuldades. Não desanime. Mesmo que você encontre. Luta pela frente. Porque eu vejo que o seu caminho é de luta. Nada vem fácil para você. Você luta. Você está se sacrificando. Você está se esforçando. Mesmo que hoje. Você não esteja vendo. O resultado. Da sua vitória. Do que você deseja para a sua vida. Não desanima. Porque eu vejo essa semana. Você lutando muito. Mas a cigana rosa. Ela confirma. Que você vai conseguir. O que você deseja. Por isso. Sai a carta do rei de paus. Te pedindo para prosseguir. Te pedindo para continuar. Porque com coragem. Com determinação. E com justiça. Você vai conseguir. O seu objetivo. Tá certo? Então não desanima. Porque a própria cigana. Ela sai aqui no jogo. Tá? A minha cigana. Que é a cigana rosa. Ela sai aqui no jogo. Para te dizer. Que você terá vitória. Tá certo? Para quem não sabe. A minha cigana. Ela se chama. Cigana rosa branca. Tá? Eu nunca divulguei o nome da minha cigana. É um mistério para mim. Mas. Ela falou aqui no meu ouvido. Que eu posso revelar. Então o nome dela. É cigana rosa branca. Que é uma cigana do ouro. Tá certo? Então a própria cigana rosa branca. Ela sai aqui no jogo. Para te dizer. Que você vai triunfar. Tá? Então se você está lutando. Se você está se esforçando. Se você está. Sabe? Num momento difícil da sua vida. Não desanime. Que você terá vitória. Tá certo? Agora vamos para o próximo signo. Que é o signo de Sagitário. Vamos ver o que sai para você. Que é do signo de Sagitário. O que é que a cigana tem para te revelar para os Sagitarianos. A carta da luz. Olha que carta linda, gente. A carta da luz. A carta da rainha de paus. E a carta da porta de ouro. Uma mensagem muito especial para os Sagitarianos. Para você que está querendo algo. Essa semana. Para você que tem aí algo para resolver. E não sabe qual a direção. Qual o caminho você segue. A cigana revela que você terá a intuição. Tá? Você terá uma intuição. Para resolver algo importante. Que você quer resolver essa semana. A luz, ela vem aqui. Para você ouvir a voz do seu coração. Para você ouvir a sua intuição. A voz interior. Porque mesmo que você não esteja encontrando aquela saída. Mesmo que você não esteja encontrando. Sabe? Uma resposta para aquilo que você deseja. Essa semana. Ela diz que você terá segurança e estabilidade. Que vai dar tudo certo. Então coloque essa luz. O quanto antes. Dentro de você. Que a intuição, ela vai chegar. E a resposta vai chegar para você. Para que você consiga resolver. Uma questão difícil. Que você quer resolver essa semana. E eu vejo que vai dar tudo certo. Porque o seu jogo. Ele fecha com a carta da porta de ouro. E a porta de ouro. Não é uma porta fechada. É o sucesso. É assim. A porta da felicidade. Você vai se deparar com algo muito especial. Muito positivo. Que vai surgir. Essa semana para você. E que vai te trazer. Bastante felicidade. Principalmente. Se você tem algo a resolver. Com a parte financeira. Porque a porta de ouro também. Está relacionado ao ouro. Ao dinheiro. A matéria. A vida financeira. Algo que tem a ver com o dinheiro. Algo que você tem que resolver. Que envolva. O caminho financeiro. Então diz que vai dar tudo certo. Para você continuar. Coloque essa luz. Que você terá a resposta que você precisa. Está certo? Então essa foi a mensagem. Para o signo de Sagitário. Capricórnio. Agora vamos para o próximo signo. Que é o signo de Capricórnio. Vamos ver. O que a cigana do ouro tem. Para te revelar. Como será. A sua semana. Capricorniano. A carta da cigana. A carta. As alianças. E a carta do mal presságio. Olha. A cigana. Essa semana. Para os capricornianos. Ela vem trazendo. Uma mensagem especial para você. Tá? Ela. A própria cigana. Ela sai aqui no jogo. Trazendo uma mensagem. Especial. Principalmente. Em relação a relacionamento. Ou a sociedade. Porque essa carta. Ela está muito relacionada. A questão pessoal. A questão sentimental. Mas também. Ela fala de parceria. Ela fala de trabalho. Ela fala de elo. Elo. Elo profissional. Ela fala de negócios. Sabe? Se você tem uma parceria com alguém. Ou se você quer realizar. Uma parceria. Fazer uma parceria com alguém. Essa semana. Essa semana. Eu vou fazer uma parceria. Com a empresa X. Ou eu vou trabalhar. Em parceria. Com aquela pessoa. Então. Tenha cuidado. Porque a carta do mal presságio. Ela saiu aqui. Então. Fala que não vai dar muito certo. O que você deseja fazer. Essa semana. Se você está pensando. Em resolver algo. Em relação. A algum elo. Que você tem. Com alguma empresa. Fazer uma parceria. Com alguém. Essa semana. Algo voltado. Para negócios. Eu vejo que. Não é. Um momento positivo. Para você riscar. Não é o momento. Para você assinar um contrato. Ou se você quer. Fechar um negócio. Essa semana. Eu vou vender a casa. Essa semana. Eu vou vender o carro. Já está tudo certo. Preste atenção. Porque. A carta do mal presságio. Ela sai acompanhada. Ela sai acompanhada. Da carta das alianças. Então. Pode ser. Que você venha fechar um negócio. E depois você tenha problema. Com esse negócio. Você tem algum tipo de aborrecimento. Algum desgaste. Em relação a essa questão. Então. A própria cigana. Ela sai aqui no jogo. Para te revelar. Que você precisa ter cuidado. Em relação. A assinatura de contrato. Em relação. A algo que você quer resolver. Essa semana. Que envolva uma sociedade. Uma parceria com alguém. Tá. E se for em relação. A relacionamento. Sabe. Essa semana. Eu vou pedir fulano em casamento. Essa semana. Eu vou fazer o meu noivado. Marca para a próxima semana. Porque saiu a carta do mal presságio. Saiu o corvo negro. E o corvo negro. Não traz uma energia muito positiva. Para. Em nenhum aspecto. Sabe. Para trabalho. Sentimento. E saúde. Nada disso. Ela traz uma mensagem negativa. Então. Não é um momento apropriado. Para você. Pedir ninguém em casamento. Nem pedir namoro. Nem pedir noivado. Tá. Ou até mesmo. Se você está abrigado. Com a pessoa amada. Se você quer fazer as pazes. Deixa para a próxima semana. Tá. Porque a energia aqui. Está carregada. Não está muito boa não. Tá certo. Agora vamos para. O próximo signo. O signo de. Aquário. Vamos ver o que a cigana revela. Para os aquarianos. Vamos ver o que sai. Para o signo de aquário. Saiu a carta da raposa. A carta da coruja. E a carta do pensamento. Olha. A cigana revela que essa semana você tem que agir com sabedoria. Tá. Tem que ter cautela. Tem que ter prudência. Tem que agir com muita sabedoria. E muita firmeza. Por quê? Porque. Seu jogo abre com a carta da raposa. E a raposa representa. Aquelas pessoas externas que. Mal intencionadas que podem estar te rodeando. Querendo atrapalhar o que você quer resolver essa semana. Então tenha muito cuidado com as raposas. Que podem aparecer essa semana aí no teu caminho. A raposa ela está muito ligada. Aquelas pessoas que estão mal intencionadas. São aquelas pessoas que têm inveja. Aquelas pessoas que ficam só te observando. Eu vejo como uma pessoa muito invejosa. Que fica ali. Do canto ali. Te olhando. Te observando. Esperando o momento exato. Para descobrir os seus planos. Descobrir o que você quer fazer essa semana. Para esperar a oportunidade de te dar uma rasteira. É aquela pessoa no trabalho. Quando você faz um e-mail. E você sai para beber água. Você levanta da tua mesa para beber água. Quando você volta. O teu e-mail está apagado. Entendeu? Então. Infelizmente existem pessoas assim. Então. Tem que ter cuidado com essas pessoas. Mal intencionadas. Que agem por maldade mesmo. Ficam observando você. Tá? Para querer atrapalhar. O que você quer resolver essa semana. Então. Por isso. Sai a carta do pensamento aqui. Para você firmar o teu pensamento. Seja firme essa semana. Preste atenção. Fica ligado. A carta do pensamento fala. Para você firmar o seu pensamento. E ficar. Sabe? Atento. A qualquer situação estranha que venha acontecer essa semana. Sai junto com a carta da coruja. Que fala. Haja com sabedoria. E firme o teu pensamento. Porque essa semana. Pode ser que você venha se deparar com algum tipo de pessoa. Algum tipo de energia negativa. Que queira atrapalhar. Aquilo que você quer desenvolver essa semana. Tá certo? Agora vamos para o último signo. Meu signo. Signo de peixes. Vamos ver. O que sai. Para o último signo do zodíaco. Signo de peixes. Carta da cruz. A carta dos peixes. E a carta do rato. Para os piscianos. A cigana revela o seguinte. Vejo que vai dar tudo certo essa semana. Mas ela traz uma carta de alerta. Que é a carta do rato. E o rato fecha esse jogo. E o rato. Ele sempre traz uma mensagem de prejuízo. Uma mensagem de perda. Um alerta em relação a roubo. Tá? Ela traz prejuízo. Sempre que ela sai no jogo. Ela sempre traz desgastes e prejuízo. Então a primeira carta que abre. É a carta do sucesso. É a carta da vitória. É a carta da cruz. Ela sai acompanhada junto com a carta dos peixes. Representando que para o caminho financeiro. Eu vejo que vai dar tudo certo essa semana em relação a dinheiro. Mas sai a carta de alerta aqui. Você vai até ganhar dinheiro essa semana. Então preste atenção em relação ao dinheiro. Se vai entrar algum dinheiro para você. Para você não perder. Se você está querendo fechar algum negócio essa semana. Eu vejo que vai dar tudo certo. Mas você precisa ir analisar direitinho. Para você não ter um prejuízo. Porque eu vejo que o dinheiro ele vai entrar. Sai junto com a carta da cruz. E a cruz é a vitória. Representando aqui. A vitória. Ou seja. Todo sacrifício que você está fazendo. Você vai ser valorizado. Você vai conseguir ter o dinheiro. Ter o sucesso que você está esperando. Mas sai junto com a carta do rato. E o rato ele sempre traz uma energia negativa. Sempre traz prejuízo. Então eu vejo que para os vicianos. Vai dar tudo certo no caminho financeiro. Vejo um movimento acontecendo aqui para você. Então eu vejo que você vai ganhar dinheiro. Mas pode ser que esse investimento que você faça. Não traga o sucesso que você está esperando. Porque sai junto com a carta do rato. E o rato é prejuízo na certa. Então precisa prestar atenção em relação a isso. Tá certo? Mas que o dinheiro vem, ele vem. Só precisa cuidar para não perder. Tá bom? Então essa foi a mensagem para o signo de peixes. Para você que é desse signo. Como eu sou. Eu vou ter que me cuidar essa semana. Para não perder dinheiro. Tá certo? Então meus queridos. Esse foi o vídeo de hoje. Vou tirar um conselho geral agora. Como eu sempre faço com o baralho dos anjos. Vou tirar um conselho para todos vocês essa semana. O que os anjos eles querem revelar essa semana para vocês. Vou tirar esse deck aqui. Para não ter mais espaço na mesa. Vamos ver como será a semana de vocês. O que os anjos eles querem revelar para a sua semana. Vamos ver o que sai de especial para vocês. O que os anjos eles querem revelar. O arcanjo das surpresas. O anjo do encontro. E o anjo do desapego. Vamos lá. Bem. Os anjos eles trazem. Uma mensagem muito especial para a semana de vocês. Deixa eu juntar aqui. Diz assim. É tempo de grandes mudanças. Prepare-se. Vira algo muito novo. Dou-lhe uma luz poderosa. Olha que mensagem especial. Sai para vocês o arcanjo das surpresas. Então essa semana. Será uma semana que vocês terão surpresas especiais. Grandes mudanças. Vão acontecer. O arcanjo das surpresas. Está trazendo uma grande luz poderosa. Para a semana de vocês. Está trazendo também o anjo do encontro. Olha que mensagem especial. Tome a decisão de ser feliz. O anjo do encontro. Então o anjo do encontro ele vem para trazer uma mensagem muito especial. Para você que está querendo ter uma reconciliação. Para você que está querendo acertar a sua vida amorosa. A sua vida sentimental. Eu vejo aqui que vai chegar o momento que você vai ter que tomar uma decisão na sua vida. E vai ter que tomar essa decisão para a sua felicidade. O anjo do encontro. É uma mensagem muito positiva. E para você que está muito ligado ao passado. O anjo também ele traz uma mensagem. Sai o anjo do desapego. É tempo de uma vida nova. E de se libertar do passado. Então ele vem para trazer essa mensagem especial para a sua vida. De repente você está muito presa ou preso a um passado. E não está enxergando. Além disso. Só está presa. Numa situação que já foi. Que já passou. Então é hora de você seguir em frente. Porque eu tenho certeza. Que você será muito feliz. Vai vir uma vida nova para você. Por isso sai. Que é o momento de você se libertar. E deixar o passado para trás. O anjo do desapego. Ele está trazendo essa mensagem especial para você. Que está muito presa ao passado. Então continue a sua caminhada. Siga adiante. Mas seja feliz. Então para você que faz aniversário. Receba agora a mensagem especial para o seu dia. Para o seu aniversário. Vamos ver o que a cigana tem para te revelar. Qual mensagem especial sai para você. Então vamos lá. Um recadinho especial. Com muito amor da cigana do ouro. A estrela e a árvore. Olha que mensagem especial. A cigana do ouro. Ela traz uma mensagem especial para o seu dia. Para o seu aniversário. Ela traz a luz das estrelas. Ela traz felicidade. Realização. Ela traz também prosperidade para o seu caminho. Então eu vejo. Que você terá um aniversário muito especial. A luz das estrelas. Vem para iluminar o seu caminho. Vem para trazer luz. Esperança. Para o seu dia. Junto com a carta da árvore. Ela traz também prosperidade. Ela traz força. Ela traz equilíbrio. Para o seu caminho. É uma mensagem muito especial. Então parabéns para vocês. Que fazem aniversário. Que vocês tenham um dia iluminado. Um dia feliz. Cheio de luz. E alegria. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixe o seu gostei no vídeo. Compartilhe em todas as redes sociais. Toda semana. Eu vou trazer uma mensagem especial. Para todos os aniversariantes. Da semana. Está certo? Então se você faz aniversário. Na próxima semana. Aguarde a sua mensagem. Que será preparada. No próximo domingo. Um beijo especial. No coração de cada um. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.